E aí pessoal, beleza? Eu sou Paul Benvides ao meu canal. Continuar na série aqui até domingo, né? Puts. Temporal. Ferro. Mas vai eu perder... tudo. E aí, coisa boa. Pera aí. Eu acho que ninguém sai essa hora, né? Quando tem temporal. É, pelo visto ninguém. Só o doidão aqui. Não, vou dar uma olhada, vou dar uma olhada. Nossa, saíram, saíram. Isso é bom. Agora eu só preciso de mais quatro flores. Caramba, e agora? Agora. Ainda não tá aberto. Abre as ondas. Vamo, vamo, vamo. Ai ai. Fechado um domingo. O lugar não mudou a fala. Como eu vou ter que esperar a Karen sair? Ah não, domingo. É fechado também. 3200 peças. E aí. Caraca. É, tô quase. Quase pronto para a primeira expansão. Quase pronto para a primeira expansão. Como eu não vou poder vir amanhã, né? Porque... Furacão, tempestade. Fechado. Caramba. Caramba, esse descuração não muda. Caramba, esse descuração não muda. Caramba. Só tô passando pelos meus rivais aqui. Só tô passando pelos meus rivais aqui. Vendo aquelas coisinhas lá embaixo. Vender elas. Me torcer. Me torcer. Parece que o furacão não... Tornado, uma tempestade. Sei lá. Não destrua tudo. Não destrua tudo. Mas pelo menos eu consigo a madeira hoje, né? Tornado. Caramba. Tornado. Oh, caramba. Eu virei. Eu mereço. Eu mereço. Bem, acho que o dinheiro pelo menos eu conseguir. Falta só madeira. O dinheiro eu consegui. Vamos lá. Vamos lá pra cama. Vamos ver o que tá vindo mesmo. Furacão Pronto Agora vamos ver o estrago Não quero nem ver com L Select Nem quero ver com L Select Nossa A plantação sobreviveu Que sorte Não, isso foi sorte Muita sorte até Deixa eu subir Vai que a Karen sai, né? Olha a Karen aqui Tome Tem que ver depois como está toda a fazenda, né? Sobe a plantação Tomei Não croir esse L Select mesmo, véi Parece que a gente não foi atingido. É o que parece. Será que se eu pôr alguma vaca ou ovelha aqui dentro, eu não preciso alimentar ela? É uma pergunta válida. Ou se eu pôr uma galinha também? Não sei, depois eu faço o teste. Eu tenho uma certa mania de esquecer as coisas, então tem que me lembrar aí. Deixa eu pegar as quatro aqui. Já foi o da cara, hein? Vou botar as outras. Ainda tenho que começar a cortar lenha. Não, não, não. É, vou ter que ser amigo ou da mãe ou do irmão. Eu não lembro de qual tem que ser, mas... Vou ter que ser dos dois. O caraca. O caraca. É legal uma vez que assim. É que até eu chegar lá, pegar, conseguir voltar... Já vai ter dado quatro horas e isso aí tá fechado. Então, a gente esquece por hoje. Tudo bem, ela tá com o coração verde, né? Eu acho que a única coisa que surgiu foi aquele tronquinho. Ah, e algumas pedras pequenas. Vou cortar um pouco da lenha. Eu vou cortar aqui, né? Caramba, eu acho que ele tá caindo assim. Vamos. Só mais essa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Caramba, ainda falta madeira pra caramba. Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu.